Ó Deus, que lhes achas do vosso Filho, único, subvencionado e sacerdote, dai aos que ele escolheu, promenistros e dispensadores dos vossos mistérios, e te dão de admissão que recebem a ela. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Vem saudar, abenço de louvor Envolvando-me e salvo do Senhor Vou cumprir as salvas ao Senhor A presença do Seu povo reuniu O graisse por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor O graisse por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos, vivem com inteligência e vigiai dados à oração Sobretudo, cultivai... Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos, resgordo aos presbíteros que estão entre vós Eu, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo E participante da glória que será revelada Sejam, pastores do rebanho de Deus, confiado a vós Cuidai deles, não por coação Mas de coração generoso Não por torno e ganhos Mas, livremente Não como dominadores daqueles que vos foram confiados Mas, antes, como o modelo do rebanho Assim, quando faleceram as flores do prêmio E recebeis a coroa permanente da glória Palavra do Senhor Graças a Deus Amém